Fala galera, bem vindos a mais nova, a mais pedida, mentira, ninguém pediu porque ninguém sabia que existia, mas a coisa que pode estourar a audiência de toda a internet, a maior rinha de todos os tempos, rinha de anão, não, quer dizer, talvez, mas essa vai ser a rinha das waifu, quem é a melhor waifu? E hoje de convidadas, nós temos a Zero Chuu, e a nossa querida, belíssima, Nagatoru, Senpai, hoje vocês vão decidir quem é melhor, Nagatoru ou Zero Chuu, vamos comigo Zero, véi, as vezes dá a pena do seno pai por aturar a Nagatoru, eu já falei que ninguém consegue aturar essa vagabunda Cala a boca, ridícula Zero Chuu, porque ela é uma perfeição Perfeição de merda, né? Ciumentas falam isso, né? Ciumenta do quê? Vai se fuder Nagatoru, porque ela é o demônio em pessoa e as endemoniadas são as melhores Verdade, Senpai Eu sou um demônio, olha aqui, chifrudo Você é chifruda, é diferente Zero Chuu, motivo, sem Zero Chuu, dar em The Friend, seria o pior do que já é Seu anime é bem bosta mesmo O que salva sou eu, porque eu sou de crise Você não salva, seu anime é uma merda, você só ficou famosa por causa de dancinha Olha, que merda É isso que te deu ser famosa? Gente, que horrível Zero Chuu, por quê? Porque eu não suporto a Nagatoru Eu sou pra poucas, querido É realmente pra poucos, porque poucos aguentam Eu não preciso de muitos na minha vida, eu já sou perfeita sozinha Vai morrer solteira Vem que te suporta também, menina ridícula Então por que ficam correndo atrás de mim? As pessoas só estão com você porque você é bonita Porque agora da sua boca só sai merda Pelo menos eu sou bonita E eu sou gastosa A maioria tá escolhendo a Zero Chuu Mas eu vou escolher a Nagatoru Pelo simples fato de eu ter acompanhado muito mangá e ter me apegado nela Acho ela muito fofa Ela é minha wife Obrigado, senpai A sua wife é uma criança Nagatoru Ela tem muito mais personalidade do que a Zero Chuu, na minha opinião E Darnia é horrível Verdade, essa garota não tem nenhuma personalidade Eu sou muito mais incrível Eu não acho O meu anime é realmente ruim Mas o que salva sou eu Significa que eu carrego o anime nas costas Isso aí precisa de simpar, esses negócios aí pra conseguir fazer algo legal Nagatoru Porque ela é o mais próximo de uma namorada da vida real que um otaku nunca vai ter Zero Chuu é muita viagem e muita areia pro caminhãozinho Eu sou melhor Você é só um rostinho bonito É só isso que você é? Um rostinho bonito? Ah, eu sou bonita Mas como ele falou Eu sou areia demais pro caminhãozinho dele Então significa que você é só restros, tá ligado? Não, significa que ele é só um virjão, né, senpai? Na minha opinião é a Nagatora O que me atrai na Nagatora é a cor de pele dela que é a mesma que a minha E ela demonstra seu amor pelo seu pai de uma forma diferente Eu acho a Zero Chuu um pouco modinha Gente, a Zero Chuu é só modinha mesmo É só um rostinho bonito mesmo, ó Olha só essa porra aqui, ó Modinha é porra nenhuma Porque fora de moda total, né, essa roupa aqui, ridícula É uma boa, estudante Pelo menos a roupa de escola mais bonita que a sua Eu não acho, ó Branco com azul Que merda Eu sou aqui vermelhinho, preto, laranja, branco Eu sou incrível, eu sou um arco-íris Entendi A Zero Chuu é melhor na minha opinião Ao menos ela é honesta ao contrário da Nagatoro-san Honesta? Mas não é, você é honesta Ih, é mentirosa isso aqui, ó Você é honesta aonde? Onde que você é honesta? Pelo menos eu falo por darem que eu estou afim nele Não fico enchendo o saco do senpai E maltratando ele pra ver se ele descobre que eu gosto dele Ah, senpai, eu sei que você gosta Nagatoro, porque ele é fofo e ela provoca muito E isso me deixa louco Ah, senpai, você fica louco, é É comigo, coisa feia Sai daqui, ô macumbeira É, os chifres que o senhor Dari lhe deu, né Me pegando Melhor testigo do que sua minha encalhada Não tem ninguém Você nem prestou atenção, né O senhor Dari lhe me pegou aqui, ó Bem gostosinho aqui, ó Então você é talarica, safada Eu vou contar pro seu senpai e vou tornar o meu darem Meu senpai também gosta Para de sair da... Para! Nojeita Pra mim a Nagatoro é melhor, porque sim Não tem motivos Não precisa de motivos pra gostar de mim Eu sou incrível, eu sou maravilhosa do jeitinho que eu sou Senpai Nagatoro, grana da Zero Two por pouco Porque eu amo a morena Não me importaria se ela me maltratasse Senpai, vem cá É morena ou falsificada Isso aqui é tudo, ó Ó, eu só passo o dedo e que sai Essa coisa é mais branca que eu Você tava falando o que, mano? Você tava falando o que? Olha isso aqui, dois quilos de maquiagem É só no olho Diferente desse negócio aqui, ó Você tava falando que essa coisa é branquela Aí não é blush, não Olha só, ó Olha o pó, ó Olha o pó saindo, ó Você já falou que esse brinco aqui nasceu com você? Esse brinco aqui eu roubei do deus da destruição Porque agora eu sou o novo deus da destruição Nem sou grande fã da Zero Two Mas prefiro ela mil vezes Nagatoro é muito irritante Ninguém aguenta essa guria Ela é muito chata, velho Ninguém aguenta ver o anime dela Prefiro a Nagatoro por causa da personalidade Eu tenho personalidade, né? Ela aqui, pelo jeito, não tem Porque já é a segunda pessoa falando Sua personalidade é ruim Você só fez sucesso por causa de dancinha Você é TikToker nojenta Pelo menos eu sou famosa Não sou um anime falido Cala a boca Meu mangá vende muito, tá? E você não é famosa É só sua dancinha que ficou famosa Significa que eu sou famosa Se minha dancinha ficou famosa Então tá bem E você, que nem a falada Na minha opinião A Nagatoro é mil vezes melhor Tem muito mais personalidade Enquanto a Zero Two É pra ser só a menina bonita Ha! O que eu acabei de falar? Não tem personalidade Só é pra ser a menina bonita Eu tenho personalidade Sou lindinha Entendeu? Obrigada, Dalton Por falar que eu sou uma menina bonita Eu sei que essa daqui é só resto Eu sou uma garota normal Ela pode ter que ser secundária Olha, deixa ela aqui atrás Pra ver como ela fica secundária Eu só vou ficar falando assim Laio-tali E você nem nota ela Pode só apagar ela aqui Tira a mão da minha cara nojenta Laio-tali Qual é a graça disso? É muito mais Senpai O Nagatoro O jeito dela ser morena É diferente das outras garotas Ai, gente Eu sou linda, né? O jeito de ser morena É diferente Isso é falso Eu já falei Essa daqui vai todo dia Lá no salãozão Ficar morena Se olhar a barriga dela É mais branca que eu Cala a boca Por que você implica com a minha cor? Porque é falso Tu implicou com a minha Se eu colocar Ó, quer ver? Ó, zero tio sumindo Já era Só ficou o cabelo e a roupa dela Vou sumir mesmo Pronto Nagatoro Porque eu gosto de imaginar Que ela é trap Porque ela tem cara de trap pra mim Yo Yeah Estou aqui Mano Nagatoro Nagatoro Ah Vamos lá Vou te falar Essa mina é otária Porque ela não gosta de bala Porque ela gosta de ficar falando Darling Mas ela não sabe nem o que é um darling Porque pra mim O negócio é sem pai É, é Não tô rimando nada Mas foda-se Porque aqui É Nagatoro gostosinha Ah Ah Uh Zero tio Ela é mais bonita Mais fofa O cabelo dela é mais bonito Ela também é bem mais legal Bem Ela é perfeita Gado Uh Aleta de gado Ah, realmente Eles só gado Gente que merece Aleta de gado Você cala a boca Se ninguém te gado Ela é toda fomenta Cala a boca E meu cabelo é muito mais bonitinho Ó Eu não acho Eu sou um preto pra cá Eu tenho chifrinho Mas eu amo bem melhor que o seu Chifrinho faz parte do seu cabelo Faz parte do fato de você ser corna Ah, mas é claro que são as duas Ai, gente Não dá pra vocês escolher as duas Porque eu sou perfeita Eu sou perfeita Olha isso aqui Corra de perfeita Olha que embuste Olha só Dari Sai daqui Sai, sai Dari Sai daqui você Sai daqui Nojeita, nojeita Zero tio Porque ela é mais kawaii Mais safadinha Mais fofinha Uma verdadeira protagonista de anime Na minha opinião Mas a Nagatoro também é boa Mas preferência do tio Ah, foi preferência, né Meu querido Essa daqui é só Só alguém dos animes Que apareceu agora Que vão esquecer daqui a dois dias Pode sumir, gatinho Oi, você tava falando Eu tava dormindo aqui Porque, né Muita conversa Pouca, né Pouca aprovação Gente, não dá Menina ridícula Próximo Time Nagatoro Mostre suas forças Aí, gente Meu time Olha que coisa linda O povo Não sei que time Não posso Ninguém que assiste Que time é teu Que time é teu O meu time Zero tio Ah, tá Zero tio que você meteu O que? Que ela é lerda Ela não entendeu a piada Eu não entendi Que time é teu Que time é teu Que time é teu Nossa, que arrombadinha, velho Eu vou te sofrer Zero tio, por que ela faz a dancinha? Todo mundo adora a dancinha da Zero tio, né Pelo amor de Deus Não, mano, é chato É chato Você só fica rebolando Fazendo a mesma dança Durante 40 minutos Ninguém liga Olha isso Ó, passazinha Como é que eu fico de costas? Um tapa na gostosa Zero tio, com certeza Ela é perfeita Ela tem uma aparência muito atraente Ela não faz bullying Como o Senpai Viu? Ninguém aguenta Essa guria aqui fazendo bullying Todo dia Com carinha lá Sinto dó dela Nossa, se eu pudesse Eu pegaria ele Tornaria ele meu Para parar de sofrer Com essa guria Já calou a boca? Por que tem algo melhor para falar? Cala a boca! Entendi, entendi Zero tio Não gosto nem desgosto de nenhuma Mas a Zero tio É menos insuportável Que a Nagatora Ninguém acha Essa guria suportável, velho Todo mundo desgosta dela Olha lá, olha lá Olha o meu brilho Sai daqui, garota Sai daqui, garota Nojenta Nojenta Porca Porca Irritante Cala a boca Ai, eu dou um soco na sua cara Você só precisa Você só quer ficar com aquele mecazinho Ai, eu só sei Te derrubo em uma, guria Cala a boca, irmão Cala a boca Eu fui treinada Você é toda mimada E se faz de briguenta Chupa meu pênis Ai, você se faz muito bom Chupa meu pênis Nagatoro janta Zero tio com farofa Todo dia Todo dia Ai, então você gosta de me comer Que essa é a minha Ai, também Sai daqui, nojenta Oi, seu, hein Mano, Zero tio Porque a Nagatoro chegou agora, tá ligado É, ninguém me nota Cheguei agora e já estou arrasando Ninguém fala de você Ah, é Olha lá no YouTube Eu só vejo lá Nagatoro, Nagatoro, Nagatoro Nagatoro A waifu que todo mundo quer A namorada que todo nerd quer Eu vejo esses títulos Eu vejo tudo Vocês me amam Ai Agora Zero tio Quando aparece na thumb É só É, é De cima É, é de cima Nojenta Zero tio não é a melhor waifu E nunca será Tá vendo? Tá vendo? Você nunca será Jamais será Ele nem falou que escolheu você Ele só falou que eu não sou uma boa Mas você nunca vai ser Mas ninguém comentou de você Ele nem falou Você foi irrelevante nessa conversa Vaca Gorda Zero tio é melhor na minha opinião Porque ela não Ela não é tão irritante Que nem a Nagatoro E também Ela não maltrata o Hiro Que nem a Nagatoro faz com o moleque lá Hum, ninguém gosta dessas pessoas Que ficam maltratando os outros E fazendo com os vices Tá vendo essa cara? Cara de cu dela É cara de quem não tá nem aí Pra que você tá falando Sua mocréia Magabunda É batido coisa Então é isso gente Essa foi a linha das waifu Quem decide quem ganhou É vocês aí nos comentários E também vocês não só vão decidir quem ganhou Mas como vão escolher nossas próximas participantes waifu Rinha de waifu Quem vocês quer as próximas duas waifu Que vai aparecer aqui Sai daqui zero Já acabou seu programa Sai Eu hein Menina esquizofrênica E é isso gente Antes de mais nada Não esqueça de entrar no nosso Discord Que tá aqui embaixo Aparecendo na descrição Nossas Fanartes maravilhosas Que são mandadas lá no Discord Olha só coisa boa E olha também essas estampas de camisas maravilhosas Que estão na nossa loja Que vocês podem ir também lá Então é isso galera Muito obrigado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E não esqueça de escolher nossas próximas participantes Meu pau no seu espumante Espumante morreu Teu cu é meu Teu cu é rolimã Como tu é irmã Como tu é irmã Sai daqui zero tio Tchau Tchau